Há pessoas que esquecem algo desses ídolos, a vida é muito curta para ser pequeno, dura em média 75 anos, 75, é pouco, é pouco, e ainda com uma encrenca, dividido em três grandes ciclos, dos 0 aos 25 você está se montando, sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal, dos 25 aos 50 você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade, e dos 50 aos 75 você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima, cada dia começa a desabilitar mais aplicativos. Legenda Adriana Zanotto